Isso é roda cultural, Botafogo é nossa gangue, o que que vocês querem ver? Sangue! Isso é roda cultural, Botafogo é nossa gangue, o que que vocês querem ver? Sangue! DJ Neves, solta essa porra, no pique do In Smith Bora, Botafogo, tá ligado Ei, 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 ei Então, no pique dos 20, eu levo as novinha pra Nikit, pra minha suíte Mas te falo, esse é o drope, eu tô prendo um gol, se falo pra você Hoje é terça-feira, não é ruim de rolê, tem Botafogo, nosso culto Na tua mente eu faço fuso, eu quero nem saber Os moleque são levado, levando a levada pra casa Não é o meu legado, meu legado é pegar no mic, mandar uma lima e ficar arrepiado Pega a visão menor, que nós segue assim Eu tô seguindo sempre pra tramar o meu bom fim Meu rugo é bom fim, é meu sobrenome Alguns conhecem como pelo o meu codinome Que é churado na pista, eu sou chato E o meu rap sempre foi meu artefato Comecei a rimar nesse gingado Pega a visão, te dei uma rasteira com a poeira Pega a visão, levantando a poeira, sacudindo a poeira Falando umas besteiras, às vezes terça-feira Esse é o drope, seu amigo E eu te falo, eu não falo umas besteiras Vem do meu tempo, veta fogo Veja energia, por favor É assim mesmo, se serve rápido Tá ligado, meu parceiro, que hoje eu tô safo Então tranquilo, você até falou de capoeira Você é um prego Então cê tá rasteira e tô com esse martelo, tá legal Que ganho meu mano sabe, tá ligeiro Então sabe que meu mano, eu sou um freestyleiro Cê falou de Nikit, só que cê não tá sato Os Nikit, referência pra mim, cê chama Gustavo E até que eu Mano, tá ligado que eu tô muito além Muito além do que cê veio Falou até do Usmit Que você vai ser chutado daqui Então mano, não se irrite Porque meu mano, cê não entendeu É tipo Bills Não dá destruição, mas chuta igual tio Phil Então mete o pé daqui, mano, tá ligado O maluco do pedaço sai todo despedaçado Esquartejado Mano, é assim que eu vejo É com o Mike e com a minha lírica que eu esquartejo E meu mano, sabe que até pelo meu pai Esquartejo, mano, pode chamar até de bato Sai, eu bato e tu sai fundido Sai iludido Meu mano, tu sabe que tu fica desiludido E é isso, meu mano, é até o fim É até isso mesmo Eu repito, porque isso é o só caminho Então até vira o pitch Olha só, olha só, porra Então vira a chave para a gastação Porque agora mano, sabe dizer a especificação Até me engolei, mas Quem que é film? Quem nunca errou na vida, então meu mano, tranquilo Olha como eu faço, meu mano Não sou cabaço, tô levando no império romano Império do aço É tipo mostrando o que é o verdadeiro Isso aqui, meu mano, é o fato de ser pistaleiro Eu só quero ser de verdade, não quero ser o real Eu só pode estar na batalha Do real já tá ilegal E não encher a bolsa Tá ligado que isso pra mim Eu prefiro mais outras coisas De valores Do que essa bolsa eu não invisto É o rap que é o valor que eu insisto Por isso, meu mano, que esse é meu tesouro Tá ligado, se isso fala merda Nem fala nada à toa Porque eu prefiro até gaguejar Ou travar que nem o John fala Que vai metralhar Porque meu mano, fala merda Só dá descarga Eu já tô cansado desses MC Que caga pela boca Então você entende que serviu da louca Nesses tal nacionais É mostrar que você é ideia pública Eu vim da prata Vou morrer pela prata Meus ancestrais Eu moro lá no outro Degusta essa fauna Entendeu a referência Nós matamos pela prata Na pista Eu não entro em decadência A minha essência Pé na raiz Tu me dá o martelo Eu saio na esquiva Seguindo minha diretriz Pega a visão, droguei E eu não falo merda Eu falo pra você O meu dever eu vou fazer E eu vou falando Pega a visão Atualmente eu tô exorcizando Ocultando alguns fatos Que te falaram que não é Que tu é bravo Pega a visão Eu sei que tu é bravo Mas aqui na roda Tu vai tomar um leve esculacho Isso é batalha de sangue Eu não fecho com a sargane Pega a visão E o ego dos caras tão gigante Falando blá 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 Não tem desculpa trocar Não, te falo assim Pique desde o lixeiro E os moleques vai matando os albós E aí nós tá pique cheio A lua ficou sério, mané Meu mano, meu filho, na minha esquerda Dropei à direita, tá ligado? Rapaziada Só faça o barulho pra me sentir Que vocês acharam que mandou melhor Nessas rimas Vou começar pelo meu mano Dropei à minha direita Só quem achou que o dropei foi melhor Levanta a mão e faz barulho Bota fogo Tranquilidade Só quem achou que o meu mano Bonfim mandou melhor Levanta a mão e faz barulho Bota fogo Meu mano, dropei para a próxima O certo é o certo